Era o chefe. Sim. Nath, só na linha de negócio, o que você teve que tomar decisões difíceis? Por exemplo, lá de trás, o que você acha que você passaria adiante para um empreendedor? Quanto tempo tem esse podcast mesmo? Quanto você quiser. Sete anos esperando. Espero que você tenha deixado a agenda livre. Tem pelo menos seis horas aqui. Seis horas. Cara, acho que cada momento você vai colocando tijolinhos. E quanto mais tijolos você coloca nesse seu murinho de competências e de complexidades, mais difícil fica. Então, acho que lá no começo foi muito difícil selecionar os parceiros. E eu coloquei isso, meio que uma hierarquia de valores para me poupe, desde o começo, dizendo, não vamos trabalhar com bancos. Ah, mas a gente quer dar dinheiro. Não. E é fácil você dizer não quando o seu negócio está, tipo, voando. O meu negócio não tinha nada. Era eu, né? Mariana, uma margareia, colher de papo, fazer o foco na câmera, mas nada. Mas eu falei, se eu ensino educação financeira e tudo que o banco tem é uma deseducação financeira, eles podem dar o dinheiro que for. A resposta é não. Mas você sustentar isso quando o time começa a crescer ou quando a pressão externa começa a vir, é difícil. Para mim, a constituição de um time, até hoje, é a parte mais desafiadora. Principalmente porque eu sempre fui muito sozinha. Então, eu trabalhei em duas empresas que hoje talvez sejam diferentes, mas na época que eu trabalhei lá, elas tinham tudo menos uma modelagem de gestão. Trabalhei no SBT, onde a regra é o Silvio manda, você obedece, e se ele acordar um dia de mau humor, ele vai demitir todo o programa. Sem nenhum tipo de explicação. Essa era a vida na Record, no SBT. Na Record... Você era jornalista? Sim, repórter. Não, no SBT. No SBT também. Comecei como estagiário lá. Fiquei lá de 2004 até 2008, acho, alguma coisa assim. Na Record, as pessoas... Era mais difícil você ser demitido na Record. Não tinha assim, tipo, ah, o bispo acordou de mau humor. Não era exatamente assim. Mas a regra era, se você é amigo do bispo, se você faz parte ali da patotinha do futebol ou da igreja, você tem o reino do céu. Era mais fácil você conseguir alguma coisa. Se você fosse homem e jogasse bola. Se você for mulher, não joga bola. É, o futebol é um baita de um networking. Exato. Então, essa era a realidade. É um fato. E, além de tudo, então, eu não tinha esse modelo de gestão, né? Tipo, ah, o que é uma squad? Faça a menor ideia. O que é meritocracia? Nunca vi falar. Meritocracia lá é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, foi nesse contexto em que eu vivi. Então, eu nunca tive... Eu sempre soube o que não fazer. Mas ninguém ensinou o que fazer. E, desde então, eu tenho estudado. E, às vezes, falho, como qualquer ser humano vai falhar. Mas eu acho que, para mim, o difícil é, como repórter, na minha profissão pregressa, eu acho que esse é, inclusive, um dos motivos do Me Poupe ter crescido tanto, com zero investimento, a gente nunca teve investimento externo, é que é uma carreira muito solitária. Você sai para a rua com duas pessoas, com uma pauta na sua mão e só, e te mandam para a rua com a obrigação de voltar com um material extremamente rico em um único dia que precisa ser editado para o dia seguinte e precisa dar audiência. Porque, se não der audiência, você será demitida. Você tem que dar resultado. E era um documentário por dia, no meu caso. E eu vi cenas grotescas. Enfim, conheci o Brasil, que foi muito bom também. Então, conheço o Brasil de cima a baixo. Favela, desmoronamento. Já tive que negociar com o traficante, não a droga, mas a matéria. E isso foi me forjando, como profissional, como ser humano. Mas, quando você inverte essa lógica, eu fui sozinha durante muito tempo, mesmo na Me Poupe, e você começa a constituir um time, eu acho que aí as complexidades começam a aparecer. Você ainda se sente sozinha hoje, Nath? Acho que sim. Tem a solidão do líder? Eu acredito que... Hoje menos. Hoje menos. Mas, assim... Quem é o teu consultor? Quem é o teu mentor? Quem é que você é conselheiro, que você vai... Ah, eu tenho vários. E é por isso que eu não me sinto sozinha, né? Eu fui selecionando algumas pessoas. Hoje eu tenho duas executivas, né? Que tem ali um... Não, mas calma aí, Keplito. Oi? Deixa eu... Perguntei uma coisa assim. Eu quero saber emocionalmente. Você se sente solitária ainda? Responda você primeiro. Estou falando faz muito tempo. Não, eu posso responder. Fala. Calma, é que eu tenho muitas coisas para falar aqui. Você falou. Só quero saber primeiro, só para não cortar o seu gancho. Aí eu... Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque tem decisões como sua única sócia da empresa ainda. Então, por mais que existam decisões compartilhadas, no fim das contas, quem toma a última decisão sou eu. E quem vive a maior parte das consequências, sejam elas positivas ou negativas, é todo mundo. Não sou só eu. Então, acho que essa... A solidão da liderança, pelo menos no nosso caso, vem desse lugar, onde eu sou a única sócia da empresa. A gente está caminhando para mudar isso. Enfim, já tem pessoas chegando. Exato. Opa! Isso é uma indireta para os investidores. Exato. E eu blindei mesmo durante muito tempo, porque eu não encontrava eco no universo de venture capital em relação aos meus princípios e aos meus desejos em relação à empresa. Então, eu sempre fui meio que essa weird dentro do ecossistema, porque tem muitas coisas que eu acho que é um bullshit, assim, sabe? E que eu não acredito muito dentro desse mercado de venture capital. Gosto de você, Kepler. Mas o Kepler, inclusive, sabe as minhas restrições em relação aos modelos, essa coisa do unicórnio. O que você acha que é bullshit nesse ecossistema? Porque para mim, essa coisa, né? Tipo, você criar uma empresa para vender, nada mais é e nada contra de um trade ou de um esquema de pirâmide, mas bem elaborado, assim, sabe? Tipo, alguém vai comprar aquilo, você vai ter que vender para alguém e não necessariamente aquilo está, de fato, gerando valor para a sociedade. E o meu negócio surgiu para gerar valor para a sociedade, não para o sócio investidor, nada contra. Mas, para mim, não servia. Então, eu comecei a investigar muito a respeito de impacto social, de fundos de impacto, quem eram os capitalistas de impacto do Brasil e do mundo. E no Brasil são pouquíssimos. E a lógica toda, né? Até do equity de empresa, da galera que trabalha, e vendo muitos parceiros, gente que eu gosto muito, assim, caindo em falácias do tipo, não, eu tenho um pedaço da empresa. Tá, mas a sua empresa não vale nada. Você vai ficar esperando um evento de liquidez até quando, amigo? Tipo, sério que você vai cair nesse sonho? Então, para mim, sonhos vazios, e para mim, boa parte do mercado é constituída de sonhos vazios, quando você entra lá mesmo, tá, mas qual o valor que isso está gerando para a sociedade? Isso não... Eu não comprava essa história. Entendi. É, muitas coisas aqui, né, Caprito? Muitas coisas.